Simone desmente boato sobre Richa com Cimária nos Estados Unidos. Será que o negócio ainda está pegando entre as irmãs coleguinhas? Seja bem-vindo ao seu canal de notícia, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho de notificações. Uma nota publicada nas redes sociais nesta quinta-feira, 30 de junho, afirmava que Cimária não ficou em uma das casas de Simone Mendes, sua irmã, durante passagem da dupla pelos Estados Unidos. Contudo, a esposa de Cacá Diniz tratou de ir direto à fonte e desmentir a notícia. A sertaneja comentou em uma postagem do jornal Metrópolis afirmando que a história não faz sentido e que, sim, recebeu a irmã em uma de suas casas nos Estados Unidos. Oxe, que mentira! Ela ficou na minha casa. A dupla sertaneja Simone e Cimária passou por um momento extremamente delicado da carreira, com diversos atritos sendo revelados ao público e entrevistas que deram o que falar nas redes sociais. Por conta disso, Cimária inclusive precisou dar uma pausa nos shows, com Simone Mendes se apresentando sozinha nos palcos, o que muitos já premeditaram como o início da separação da artista. Todavia, por meio de seu perfil oficial no Instagram, as duas demonstraram estar em um clima de paz, pois Simone compartilhou um clique posando abraçadinha com Cimária. Bom dia, família! Uma terça de muita luz foi a legenda da publicação. No clique, elas estão com um look casual e os rostos próximos. Na sessão de comentários, os fãs comemoraram a imagem, lindas deusas maravilhosas. Boa terça! Assim que nós queremos vocês sempre, desejamos uma abençoada terça para vocês. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo!